E aí, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um TBT BBB. E o nosso programa de hoje é com o vice-campeão do BBB24, minha gente. Um dos maiores cavaleiros que já passaram por aquela casa. Um homem viciado em amar. Do Alegretti pro Top 3 do BBB24. Bem-vindo, Mateus! Obrigado, Ana Clara. É uma honra estar aqui contigo. Eu não estou acreditando até agora. Olha, o resultado foi ontem, mas até agora não acredito que eu fiquei em segundo lugar. No BBB24, guria. Uma loucura, né? 100 dias. Deu uso livre. Viveu. Foi, foi. 100 dias. Mateus, agora a gente vai bater um papo de ex pra ex. Tá. Você é ex-BBB e eu também. Entendeu? De ex-BBB pra ex-BBB. Experiência. Experiência. Aí é o seguinte, a gente vai ver alguns momentos que rolaram no BBB24 e a gente vai comentar essas cenas. Como a gente já esteve dentro da casa, a gente pode falar com propriedade. Vamos lá. Primeira. Quando eu só quero pedir desculpas. Meu Deus. Meu Deus. Seu. 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 Não. Não. Não, não quero falar. Vai me colocar no paredão que eu peço um obrigado. Não, eu não quero agradecer. Não, eu não quero agradecer. Eu estou sempre mais respeitoso contigo, guria. Eu não quero respeito. Também. Se tu não tem respeito, então tu não tem... Não, não quero respeito não. Também, então. Fico só lá comigo o dia inteiro. Não posso fazer nada. Meu Deus do céu. Era só um pedido de desculpa, tadinho. Me enfermeu o troço. Tu viu? Mas acho que o pessoal no início não se acostumava muito com desculpa, né? É, eu acredito que assim, eu confesso que ficava, depois que com o tempo eu fui vendo, que ficava um pouco contraditório da minha parte de pedir desculpa e estar colocando a pessoa no paredão. Só que ao mesmo tempo me doía, sabe? Não vou negar. Eu não consigo esconder sentimentos. Aí eu ficava, digo, pá, eu estou lidando com o sonho da pessoa aqui, estou colocando o paredão, ela pode sair e acabar com isso agora, mas... E ficava aquela coisa, sabe? Peço desculpa ou fico frio e me come aquilo por dentro assim, sabe? Eu digo, meu Deus. E aí foi que eu tive que aprender a lidar na marra. Eu digo, não, ou eu tomo essas decisões e sigo no jogo, ou sigo pedindo desculpa e falando que nem um louquinho aqui e vou embora. E aí... É, eu acho que baixo para o final você começou a entender melhor, né? Vai dar uma... Dá, dá uma angústia. É ruim, né? A gente tem que fazer, tem que falar, tem que falar no sincerão agora, né? Tem que falar no sincerão, tem que votar, tem que fazer, mas... Dói. É ruim, né? Ainda mais quando você não tem nenhuma briga direta com a pessoa. E ali era no início. Ali era a primeira semana. Era o modo turmo. Aí você foi super cedo líder, né? Foi. E aí tu já tem que tomar aquelas decisões ali e o que mais implica assim, ó. Porque ali é um jogo. Só que ao mesmo tempo tu escuta a história de todo mundo ali. Aí tu vê, aí tu coloca, eu me colocava muito no lugar assim, digo, quem sou eu para estar julgando alguém, para estar colocando alguém tipo em risco de terminar com o sonho da pessoa. É sempre aquilo, sabe? De colocar a cabeça no travesseiro, eu digo, eu sou uma pessoa ruim, sabe? E aí ficava. Só que com o passar do tempo eu fui vendo que eu também ia sofrer aquilo. E aí eu digo, não, vou me colocar no lugar das pessoas. Eu não preciso ser escroto, não preciso ser mal educado, gritar e ser a toda... Agressivo, né? Agressivo, para eu me posicionar no jogo. Então eu vou achar uma forma de ser direto, de não ficar sabonetando, que adoraram me falar que eu estava sabonetando no jogo, que eu estava sendo planta e consegui falar à vontade. Só que eu estava sendo eu, entendeu? E aí fui vendo, eu digo, não, vou falar de uma maneira respeitosa, vou ter que votar. E na hora, tanto que quando me votavam, me colocaram no paredão, eu não saía caçando briga. É. Eu cheguei no Big Brother sabendo disso. Estava tentando chegar no equilíbrio, né? É. Faço parte. Faço parte. É difícil, ninguém nasce sabendo jogar BBB. Não, não é, mas. Deus é livre. Vamos para mais um. Vamos. Quando a implicância esconde um desejo. Aí, aí. Depois dos 30, o que que é? Senhora também, senhora peste da vida agora. Aí é quase idosa. Não, quase idosa. Ó. Ah, meu amor. Ah, que a carapuça serviu? Querida, eu tenho 31 anos, a carapuça não serveu porque eu não sou uma ideia, ela parece ser muito mais jovem que você, inclusive. Quem? Eu. Perguntou? Não precisa ser perguntada para falar, tem o boca para falar. Ai, ai. Agua. Deixa eu lavar essa louça porque a mãe acordar e deixar ela assim não é legal. Eu te ajudo. Fica um de cada lado e a gente lava ligeirinho. Ah, Matheus, tá. Quer porque quer ficar do meu lado. Nossa. Chata, cara. Põe pretendentes aí, Isabelle, por favor. Saiba porque você não tem que ter um saco do tamanho do Papai Noel mesmo. Essa eu não lembrava. Ó, tá vendo? Tá vendo como é que é, gente? Tá gravado. Aí clica, ó. É. Não, essa coentana não foi fácil lidar com ela na casa. Não foi. E a nossa relação ali começou conturbada e ela já voltou em mim no primeiro paredão. A única pessoa que voltou em mim no primeiro paredão. Aí na primeira oportunidade que eu tive, não tinha... Foi ali, eu fui o anjo, o primeiro anjo. Aí eu digo, não. Eu não tenho nada pra falar de ninguém. A única pessoa que fez alguma coisa pra mim foi Isabelle. Eu vou botar ela no monstro. E aí eu digo, não, vou colocar ela no monstro. E aí começou. Aí começa a virar aquela bola de neve. Porque aí tu começa a dar argumento pras outras pessoas. Tem jeito, né? Só que aí a gente começou a dançar. E aí que o troço embolou mesmo. É, quando eles começaram a dançar na gente. Mas eu achava tão engraçado. Chegou um momento que vocês já estavam flertando ali, né? Enfim, jogando uma gracinha pro outro. Mas era sempre assim... Mas eu voto em você, hein? Mas eu voto em você. Falava, gente, que maluquista é essa? Você pode ter certeza que um votava no outro, né? Tudo bem, tudo bem. É o bom de deixar claro. Mas que não era certa, a coisa era... Era maluquista. Era maluquista. Deu tudo certo no final. Graças a Deus. Deu tudo certo. Vamos ver o que falaram de Mateus nas redes sociais. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos ver. Ai, meu Deus. O Alegrete beijou mais gente em 3 meses confinado do que a gente aqui fora. E livre. É. Do que quem tava trabalhando no BBB, eu tenho certeza. Isso daí, tranquilo. 100 dias é muito tempo, né, Mateus? 100 dias é peso e tempo. Meu Deus, 100 dias é muito tempo. O que a gente viveu dentro daquela casa lá... Uma loucura. Só quem tá lá. Só quem tá lá. Só quem tá lá. Não é mansa a coisa. Dá licença, viu? Mais um. Agora imagina o filho de Mateus e Isabelle metendo égua da luta, tchê. Olha já, guria. O sotaque norte e sul. É. Vai ser difícil, né? Misturou tudo. Vai ser uma mistura mesmo de Brasil com o Egito. Não, é... De Manaus com Alegrete. É diferenciador. Não lembro quem é que falou. Acho que falaram pra nós. Acho que não sei se foi o Rodriguinho. Que esse negócio dela ser do norte e do sul é mais fácil de viajar pra Europa. Acho que é até mais barato do que atravessar o país. É. Vamos ter que achar o meio termo e se tiver que seguir. É, vai pelo outro lado. É. Chega num pedaço da Europa ali. É, não. É longe, Deus. Vai ter que ir todo mundo pro centro. É. É, vamos ter que ver quais serão as cenas dos próximos capítulos. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. De norte a sul. De norte a sul. De norte a sul. E eu tava com medo agora. Tu pontou de norte a sul. Eu tava com medo naquele paredão ali de ir embora. Agora que só eu sei. Qual? Aquele último ali. Último? Duas gurias do norte. Eu digo, tá, me ferrei, né? Duas do norte e um do sul. Me ferrei. Me ferrei. Vamos mandar embora. E o Tadeu começou falando bem de mim. Eu já tava pegando minha mochilinha e dentro do cabelo. Tchau, moça. Tranquilo, Tadeu. Deu certo, viu? Deu certo. Deu. Matheus, nosso TBT BBB está chegando ao fim. Parabéns pela sua trajetória. Sucesso. Amém. Dá um beijo na sua avó, que ela é muito fofa, na sua família. Colhe os frutos do que você plantou no BBB. Amei. Tenho certeza que você vai fazer coisas de grande daqui pra frente. Muito obrigado, Ana Clara. Muito obrigado novamente. Eu tô num sentimento, assim, angustiante de estar me despedindo de tudo isso aqui. Eu confesso que eu tava lá dentro com a minha cabeça já explodindo. Aquela coisa de, ai, não aguento mais, mas tá chegando a hora. Mas, ao mesmo tempo, foi algo assim, ó, que eu jamais vou viver novamente, sabe? Dava saudade, né? A minha despedida na casa já foi muito forte de estar olhando pra cada cantinho, que foi muito importante e tudo, sabe? Tudo foi muito marcante mesmo. E aí, chegar hoje aqui e ver todo mundo de novo e tudo que a gente viveu, as provas e viver, olha, não foi fácil chegar até aqui, mas valeu muito a pena. E eu quero agradecer do fundo do meu coração a todo mundo, a ti, as gurias, a Mari, a Michelle, e todo mundo que se envolveu na frente das câmeras, mas também a todo mundo que tá por trás das câmeras, que eu sei que sozinho ninguém chega a lugar nenhum e todo mundo aqui tem uma certeza. Muito obrigado, BBB. Agora eu tô vivendo assim, ó, eu tô sem dormir desde que deu o resultado. Tô meio pichuruga na mesa. É sim, a gente não dorme, não come direito, é uma loucura. Mas eu tô muito feliz, muito feliz mesmo e grato por tudo que eu vivi aqui dentro e por tudo que vocês nos proporcionaram. Que bom, Matheus. Deus abençoe todos vocês. Amém. BBB é feito a muitas mãos mesmo e as mãos de quem tá assistindo a gente também. Muito obrigado vocês aí pela audiência. E você que tá aí do outro lado assistindo o nosso TBT BBB, fique ligado que aqui no canal tem todos os participantes que saíram. Tem TBT BBB com todo mundo, viu? Um beijo pra vocês. Beijo, gurizada. Prazer.